Capoeira Toma Sentido Capoeira Toma Sentido Capoeira Toma Sentido Capoeira Toma Sentido Você veste calça branca, mas vou lhe descanar Você veste calça branca, mas vou lhe descanar Eu sou filho de um banda Meu avô era paché Tenho sangue de guerreiro Em você não faço pé Botar um rabo de arraia, pra você ver como é Botar um rabo de arraia, pra você ver como é Pra poeira, como afetiu Pra poeira, como afetiu E eu vou lhe desculpa Pra poeira, como afetiu Pra poeira, como afetiu E eu vou lhe desculpa Pra poeira, como afetiu Tchau, tchau.